Shalom! Bom ter você aqui para aprender a Palavra de Deus, você que ama estudar, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O nosso tema hoje é jejum e especificamente três segredos do jejum de Daniel. Quando eu falo sobre jejum de Daniel, eu quero dizer para você que você poderia me lançar uma pergunta agora, neste momento, de qual jejum você está falando. Sim, essa seria a pergunta certa, porque Daniel não jejuou uma única vez na sua vida. Daniel tinha um estilo de vida de adorador, ele tinha a oração como um estilo de vida, o jejum como um estilo de vida. Quando você olha para tudo que aconteceu na vida de Daniel, pode ficar maravilhado, mas isso é resultado de uma vida de intimidade com Deus. Daniel, como adolescente, da noite para o dia, ele perdeu a sua liberdade, muitos sonhos foram abortados, porque ele e os seus amigos, muitos nobres, foram levados na primeira leva de cativos para a Babilônia. E chegando lá, Daniel poderia ter ficado amargurado, dominado pela tristeza, dominado pela angústia, dominado pela raiva dos Babilônios. Ele era um adolescente, ele poderia ter ficado desesperado ou desorientado. Ele poderia também delegar, terceirizar a culpa, não, olha, eu estou com a minha vida espiritual fraca, porque eu vivi essa grande tragédia. Eu estou com a minha vida espiritual fraca, porque aqui não tem uma sinagoga para eu ir. Eu estou com a minha vida espiritual fraca, porque aqui não tem o meu pai e minha mãe para orar por mim, para ler a palavra por mim. Não, Daniel, ele tinha uma vida, ele tinha uma vida com Deus, mesmo adolescente, ele liderou os seus amigos em Daniel capítulo 1. Quando ele chegou na Babilônia, está escrito que Aspenaz, ele no versículo, está escrito no versículo 4, que Aspenaz ficou responsável por ensinar a língua dos caldeus e a cultura dos caldeus. Ou seja, que eles assimilassem, que eles se tornassem, a maneira deles falar, a maneira deles pensarem, que fosse dos caldeus. Que eles esquecessem o Deus de Israel ou toda a cultura judaica e que eles assimilassem a cultura dos caldeus. Daniel, quando viu que este era o plano, logo ele, ele que tinha uma vida de oração, ele logo com seus amigos, liderando seus amigos, disse Aspenaz, olha, nós queremos continuar, nós vamos obedecer as autoridades, mas nós queremos ter uma vida diferente. A única coisa que a gente vai fazer de diferente, nós não vamos comer dos manjares do rei, da mesa do rei. Nós não queremos nos corromper. Nossa comida vai ser diferente. Quando você ousa ser uma pessoa diferente, esse é o primeiro segredo. Ah, ninguém ora, ninguém jejua. Só eu estou orando, só eu estou jejuando. Faça como Daniel, mesmo que ninguém esteja orando e jejuando, esse é o segredo. O segredo, então eu vou colocar em uma palavra o primeiro segredo. Vida de oração e constância. Este é o primeiro segredo de Daniel. Ainda muito jovem, ele já tinha constância. Ainda muito jovem, ele tinha uma vida de oração. Ele não orava só quando ele estava em perigo. Ele não orava só quando ele estava precisando de alguma coisa. Este era o estilo de vida de Daniel. E ao final deste de dez dias, quando Aspenaz viu, eles estavam mais fortes do que os outros, que estavam comendo de tudo e que estavam assimilando a cultura dos caldeus. Então, permitiram que eles continuassem assim durante os três anos. E sabe o que aconteceu no fim desses três anos? Eles se tornaram, eles foram tidos como entre os dez mais sábios da Babilônia. Eles foram, receberam de Deus uma bênção incrível. Sabedoria intelectual, emocional, espiritual, reconhecida por todos. Isso é o resultado de jejum e oração. Então, se você me pergunta o primeiro segredo, constância. Porque uma vida de oração e de jejum traz o céu para a terra, traz manifestações. Por ele ter uma vida assim, é que na cova dos leões ele teve livramento. Por seus amigos terem uma vida de jejum e oração, por isso que na fornalha o fogo não os destruiu, nem os tocou. Por isso que quando Daniel e outros sábios receberam uma sentença de morte, se não descobrissem o sonho e interpretassem o sonho de Nabucodonosor, ali Deus deu, Daniel não teve outra. Ele foi orar com seus amigos e ele recebeu de Deus a revelação e o discernimento dos sonhos. Então, quer dizer, a vida de Daniel é toda de manifestação de Deus na vida dele. Segredo? Uma constância. Ele não orava de vez em quando, ele orava sempre. Ele não jejuava de vez em quando, ele jejuava sempre. Este é o primeiro segredo da vida de Daniel. O segundo, o segundo é, e não ter medo de ser diferente, né? O segundo segredo, eu vou ler pra você. Jejum, não é só deixar de comer, mas intensificar a oração com um propósito. Sim, agora, você que estava comigo em Daniel capítulo 1, você vai em Daniel capítulo 9. Em Daniel capítulo 9, está escrito que foi a oração de Daniel pelo povo, no versículo 1 está escrito, No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Então, Daniel capítulo 9 é o nosso segundo segredo. Nosso primeiro segredo está em Daniel capítulo 1, oração e constância. Neste capítulo 9, você tem o segundo segredo. O segundo segredo, eu li para você, vou ler novamente. Jejum não é só deixar de comer. Ah, não, Daniel deixou de comer. Isso não adianta. Tem pessoas que deixam de comer para uma dieta, para desintoxicação, ou porque é dieta zero para fazer cirurgia. Não, não é só deixar de comer, não. É você fazer como Daniel. Daniel, o que ele estava fazendo? Lendo a palavra. Em Jeremias 25, ele estava lendo e ele entendeu que tinha uma promessa para a geração dele. Então, o segredo do jejum é você ter vida na palavra, lendo, lendo a palavra. Porque Deus vai revelar, vai te dar estratégia durante o jejum para você saber o que orar, como orar. Mas você precisa como Daniel. Daniel, ele lia. Ele não falava, não, já li muitas vezes a palavra. Olha aqui, Daniel, agora já não é mais um jovenzinho. E Daniel continua lendo a palavra e se encantando com a palavra. Então, o que nós vemos como segundo segredo de jejum é um jejum com a palavra e uma palavra revelada. Porque quando você lê a palavra, Deus vai te dar a estratégia de como você orar por sua casa. Não ore, eu sei, porque está escrito em Mateus 24, que aquele que não estiver atento, estou dando um exemplo, vai ter as portas arrombadas. Então, eu estou entendendo que nos últimos dias, nós precisamos orar de forma redobrada por nossas famílias. Porque nós temos um inimigo que vem com intensidade contra as famílias para arrombar as portas e destruir as famílias. Então, nos últimos dias haverá grande destruição familiar. Mas você pode chegar a essa conclusão como? Lendo a palavra. Então, Senhor, eu vou fazer jejum e oração por minha família, eu vou fazer jejum e oração pelo meu filho, que está fora da casa de Deus, firmado nessa palavra. Se eu estiver atento, a minha porta não vai ser arrombada. Então, eu oro, Senhor, para que o Senhor reforce as trancas e os ferrolhos da minha casa, como está escrito no Salmo 147. Você está vendo? Daniel, ele começa um jejum firmado numa palavra de Jeremias capítulo 25. Depois de 70 anos, o povo vai ser liberto. Ele fez o cálculo, falou, já passou 70 anos, então é agora, só falta eu orar, só falta eu jejuar. Aí Daniel poderia dizer, ah, não, mas quem tem que orar, eu não sou um sacerdote. Quem tem que orar é um sacerdote. Quem tem que jejuar e orar é um levita. Não, ele tomou sobre si essa responsabilidade. Ah, não, quem tem que orar é o meu marido, tem que orar é o meu pastor, é o intercessor, é você. Esse é o segredo. Você é a peça fundamental. Esse é o segundo segredo. Você faz parte, você é uma arma secreta de Deus. E firmado na palavra, você tem que orar e jejuar e ver o espetacular de Deus acontecer. Porque Daniel, orientado pela palavra de Deus, ele começou a orar. Senhor, eu me arrependo de todos os pecados da minha nação, mas eu sei que é hora de cumprir. É porque o Senhor diz que quando completar 70 anos nós vamos sair. Eu sei que nada pode impedir. O teu braço está estendido, ninguém pode encolher. Enfim, Daniel orou. Se você ler, Daniel capítulo 9, tem uma oração linda, maravilhosa. No final desta oração, você vê que é o segredo do jejum. O que acontece? Uma manifestação incrível. Vem um anjo falar com ele. Porque quando você faz um jejum dessa forma, firmado na palavra de Deus, com um entendimento profético do que está acontecendo, céus e terra são movimentados. E veio Gabriel. E Gabriel deu uma palavra para Daniel, que é o resultado, é o segredo do jejum. Olha o que Gabriel, ele fala no versículo 20. Primeiro é Daniel falando quando Gabriel chega. Enquanto eu ainda falava, orava e confessava. Está vendo? O segundo segredo é você, lendo a palavra de Deus, tem um entendimento. E você começa um jejum e oração em cima desse entendimento. Então, eu orava, confessava o meu pecado, do meu povo, lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, tocou em mim, era hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me e falou, eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Pega agora, no versículo 22, palavras que fazem parte desse segundo segredo do jejum e oração. Quando Daniel começou a jejuar e a orar, olha, com súplicas no versículo 23, quando você começou a orar e quando você começou a jejuar, olha Daniel, sabe o que acontece? O jejum, ele vira uma chave e foi dada uma ordem, Deus deu uma ordem para que eu viesse até você. Então, quando você ora e jejua, esse é o segredo. Esse é o segundo segredo, como eu disse, o céu se movimenta, Deus manda anjos para a sua casa. E aqui está escrito, e eu vim para explicar tudo. E você, com esse jejum e oração, é o que está escrito aqui. Você está recebendo inteligência e discernimento. Grande segredo. Você fica olhando esses grandes homens de Deus e diz, Puxa, eu queria ter vivido como Daniel, eu queria ter uma vida como Paulo. Eles têm algo em comum, uma vida de oração e de jejum e palavra. Então, quando esses homens entram em uma oração mais específica, com jejum, olha, céus e terras literalmente se movimentam. Por isso que eu disse que é o grande segredo que nós temos. Agora, e o terceiro segredo? Qual é o terceiro segredo do jejum de Daniel? Você está aqui comigo em Daniel capítulo 9, onde você vê que no segundo segredo, ele firmado na palavra, ele começa a jejuar, porque ele está jejuando e orando. O anjo vem e diz que Deus deu ordem para explicar. Ele recebe inteligência, recebe discernimento, recebe a revelação aqui, ele recebe a revelação de tudo que vai acontecer com o seu povo, o entendimento do que vai acontecer com o seu povo. Mas nós agora temos que entrar no terceiro segredo do jejum de Daniel. Na verdade, é um terceiro jejum de Daniel. Daniel capítulo 10. Não é mais este momento que eu falei com vocês, já é outro momento, Daniel 10, versículo 1, veja comigo, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltecanzar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra, teve entendimento da visão. Não, naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum até que passaram as três semanas. Você vê que são três jejuns diferentes. Isso tem aqui, eu tenho aqui no canal, eu tenho tema falando sobre jejum, diferentes tipos de jejum. O que importa aqui é que Daniel, ele de novo está lendo a palavra. Tem de novo um entendimento ao ler a palavra. E ele faz alguma coisa, ele viu que era, ele estava sentindo um peso na atmosfera, opressão. E ele entendeu que muita guerra estava acontecendo naquele momento, porque uma grande promessa iria se cumprir. Então, Daniel, não ficou rendido, que opressão. Eu não tenho sossego na minha vida, não. Eu vou de novo para onde eu sei que tem que dar resultado. Oração e jejum, mais uma vez, este homem. Desta vez, o jejum vai durar três semanas, 21 dias. E ele diz aqui que não é um jejum total, como foi o jejum de Esther, como foi o jejum de Moisés, foi, ou como foi Jesus e o seu jejum ali no deserto. Aqui ele está falando que ele só não comeu o carne, ele não bebeu vinho, ele não se vestiu com as melhores roupas. Durante 21 dias, ele esteve na presença de Deus, comendo o básico e comendo menos. Aqui já não é suprimir o alimento, mas é comendo o básico e menos. E buscando intensamente ao Senhor. O porquê de não ter sido um jejum, talvez pela idade já de Daniel, que já estava mais, uma idade mais avançada, ou por uma estratégia de Deus. O que importa é que este homem pranteou, este homem se humilhou, este homem buscou a face de Deus. Como, Senhor, essa guerra contra o meu povo, ela está praticamente insuportável. Mas, Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia do teu povo. E então, Deus ouviu Daniel. E mais uma vez veio o céu. Então, eu coloquei aqui como terceiro segredo para você. Jesus, jejum traz resposta, mas não é para convencer Deus. São respostas que estão retidas e detidas por uma resistência. Mas não é convencer Deus. Deus já tinha mandado. Deus já tinha mandado a resposta para Daniel. Daniel não teve que convencer Deus. Tem muitas pessoas que querem, não, eu vou fazer um jejum porque eu quero casar com aquela pessoa. Você está querendo convencer Deus, que aquela seja a pessoa certa? Não, o jejum não é para convencer Deus. O jejum é, eu não tenho o dinheiro para este projeto e eu sei que é uma resistência porque eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado. Então, eu vou fazer um jejum para ser quebrada essa resistência em nome de Jesus. Então, aqui, ó, jejum, terceiro segredo, jejum traz resposta. Não por convencer Deus, mas porque a intensidade da sua vida de oração e jejum, ela intensifica a movimentação entre céu e terra e libera aquilo que está retido. Foi o que aconteceu, ele começou nesse jejum e logo veio, novamente, veio um anjo, um anjo poderoso. É a ponto de Daniel, ele nem ter forças, ele que já estava fraco com o jejum, mas também foi a presença gloriosa, ele nem teve forças para ficar em pé, mas ali ele foi sustentado e, de repente, ele ouve da parte do anjo, olha o que está escrito no versículo 10, no versículo 11, ele me disse, Daniel, o anjo que chegou, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer, fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo e ele disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias, porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Bom, o que Daniel, o que nós aprendemos nesse terceiro segredo é que, quando você jejua, o céu responde, quando você jejua, os anjos se movimentam, quando você jejua, resistências são quebradas, mas você precisa como Daniel, você viu, não desistir, a constância, desde o primeiro dia, mas era já o vigésimo primeiro dia, nada aconteceu no décimo dia, no décimo segundo, no décimo terceiro, mas Daniel não desistiu, Daniel permaneceu, e Daniel teve, mais uma vez, a revelação do segredo do jejum, desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. Então, quando você entrar em jejum, tenha certeza, desde o primeiro dia, Deus ouviu a sua voz, mas você precisa entrar em jejum e oração, por causas que estão na palavra, e que você sabe que é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que você seja feliz, é a vontade de Deus família restaurada, é a vontade de Deus que você tenha a sua provisão, é a vontade de Deus a libertação, é a vontade de Deus a cura emocional. Então, que você use esses três segredos, e tenha uma vida de oração e jejum, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, e eu quero também te convidar, a ser membro do canal, se você ama a palavra, se você quer fazer cursos, para estudar a palavra, para te ajudar, aqui no canal, tem muitos cursos, tem curso de parábolas, de apocalipse, tem muitos cursos, para você aprender. Então, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.